Bringou com a mamãe e fugiu Você sabe onde encontrar ela Taçando em vários fuzis Não sai do baile de favela A Larissa ativou o modo piranha Queda pra bandido, pra flor ando lança Queda pra bandido, pra flor ando lança Carolzinha ativa o modo piranha Queda pra bandido, pra flor ando lança Queda pra bandido, pra flor ando lança A Larissa ativa o modo piranha Queda pra bandido, pra flor ando lança A balzinha ativa o modo piranha Queda pra bandido, pra flor ando lança Ela só quer bandido É o bandido que ela gosta então vem jogando Gostar na topa, sempre quer envolvido Ta portando o meu hotel É o MD da favelinha aqui de volta Então para na posição Olha pro malvadão Toma porradão Toma porradão Então para na posição Olha pro malvadão Toma porradão É o dedo? Toma porradão Toma porradão Toma porradão Tô Toma porradão Tempo Vou levar pro malvidão Quer dar pra bandido, bafor andulança Quer dar pra bandido, bafor andulança A balzinha ativa, com óleo piranha Quer dar pra bandido, bafor andulança Quer dar pra bandido, bafor andulança A balzinha ativa, com óleo piranha Quer dar pra bandido, bafor andulança A balzinha ativa, com óleo piranha Ela só quer bandido, só bandido que ela gosta, então vem jogando, gostar da fusta Sei que quer envolvido, tá botando melhor até o MP da favelinha que te importa Então para na posição, olha pro malvadão, toma pro ladão, toma pro ladão Então para na posição, olha pro malvadão, toma pro ladão Então toma